Caminhada pela vida, segurança é responsabilidade de todos. Hoje vamos falar sobre distância de segurança. Manter a distância correta durante as operações é uma ação que salva vidas. A zona livre, circulação de quaisquer pessoas. As distâncias a serem observadas é de na baixa tensão, 70 centímetros, e na alta tensão, no 13.8 KV, de 1,38 metro. No 25 KV, é de 1,56 metro e no 34 KV, é de 1,58 metro. A zona controlada. Profissionais habilitados, qualificados, capacitados ou sob supervisão de alguém qualificado. Em todas as classes de alta tensão, é de 1 metro, e de baixa tensão é de 50 centímetros. A zona de risco. Profissional que interage com um ponto energizado e deve atender a uma ordem de serviço e seguir os procedimentos técnicos operacionais e as instruções técnicas definidas de acordo com as concessionárias. Colocando em prática essas distâncias, trabalharemos com total segurança. Em caso de dúvidas, consulte o técnico de segurança da sua base. Lembre-se, a vida em primeiro lugar.